Olá pessoal, tudo bem? E hoje faremos uma tela, ó, do primeiro, da primeira pincelada até a última, completinha com o professor Marcos Veneli. Um arranjo de rosa, branca e violetas, professor, é isso? Sim, umas violetinhas. Perfeito, rosa, branca e violetas. Galera, qual que é a intenção de hoje com esse vídeo? É um vídeo mais simples, né, perto dos arranjos que o professor geralmente faz, porque a ideia é trazer uma didática mais leve, um arranjo mais básico, né, na sua composição e uma tela também menor. Essa tela é uma tela 20x30, o professor colocou ela deitada ali, esse arranjo vai estar flutuando aí na tela, né, não vai ter nenhuma base de apoio. E essa misturinha que o professor está colocando aí, ó, vou contar um segredinho pra vocês. É um resto de tinta, sobra de tinta. Então, você vai falar, nossa, que tom que é esse? Ó, esse tom é sombra misturado com pele, tá? Foi uma outra tela que o professor fez, né? Um pouco de branco, de amarelo. Um pouco de branco, de amarelo. É uma sobra de palheta de uma tela magnífica que o professor fez uma encomenda e que em breve, em breve, vocês terão o privilégio de apreciá-la aqui no canal, mas a gente depende de algumas autorizações pra do futuro publicá-la. Então, aguardem, vocês vão ficar felizes aí quando vai aparecer. Enquanto eu vou batendo papo aqui, ó, o Marcos vai mandando bala ali, ó, jogando a nossa misturinha, que já estava pronta. Lembrando, sombra, um pouco de branco, um pouco de pele e, enfim, fazendo o fundo. Olha como é que faz o fundo, né? Muita gente às vezes pergunta. Isso aqui é um fundo simples, né? Tá. Praticamente é uma cor só, depois eu vou dar algumas nuances, tá? Uma coisa muito monocromática, né? Ah, você já vai colocar um pouquinho de branco, né? É, eu vou dar algumas luzinhas, ó. O legal, Venele, é a gente ressaltar pras pessoas que você vai clareando e vai gastando uma tinta sobre a outra, né? Sim, sim. Não tem aquele lance, ah, tem que fazer a pincelada assim, assado. Não, vai acrescentando tinta. Não, a gente vai reservando alguns espacinhos, ó. Ah, olha aí, ó. Vai dando umas pinceladas meio cruzadinhas, ó, sem ficar indo e voltando, né? Com o pincel, alisando muito. Porque senão acaba fundindo muito a tinta e não dá o efeito, né? É, senão você não consegue diferenciar os tons, né? Perfeito. Ó, o degradê, olha, ó. Olha como vai sumindo, ó. A tinta, ó. Nossa, fica muito legal. Aqui foi branco, viu que eu joguei? Perfeito. Já mudou o aspecto aí nessa parte da tela. Agora, se eu quiser diferenciar um pouquinho em cima desse tom, eu vou jogar um pouquinho desse sombra natural, que é a base dessa mistura, né? Então ele vai combinar um com o outro aqui, ó. Aí, deu um pouquinho de tosse. Aí você pegou sombra, agora um pouquinho da mistura. Tá, ó, misturado aqui nesse fundo, ó. Perfeito. Ó, ele já é uma cor imediatamente a sombra dessa cor aqui. Uhum. Que foi a base justamente pra fazer essa outra cor, né? Isso. É só pra rosa não ficar assim, solta, né? No ar. Uhum. Tem que ter pelo menos um... Um fundo mais escuro. Isso. Um fundo assim em volta. Perfeito. Ó, cantilho e pincel. Ajuda a projetar o floral pra frente, né? Isso. É, esse tipo de dica, né? Esse tipo de arranjo, assim... É clássico, né? Esse fundo mais escuro ao redor do floral. Fica muito bacana. E gera, às vezes, muita dúvida, né? Como que faz? Eu pinto primeiro a parte escura e tal, que nada. Ó, o professor jogou a cor predominante, né? Que foi aquela mistura que nós falamos ali de início de sombra, pele e um pouco de branco. Ah, nas partes que ele quis clarear, ele acrescentou o branco depois. E quando ele vai escurecendo, ó, bem de boa com o pincel, ele acrescentou o sombra. Ih, ficou bonito, hein? Tô olhando aqui na tela, já tá, ó... Escurece um pouquinho mais. Professor, intencionalmente, ali você simulou umas folhas fantásticas. Sim, sim, já deixei tipo umas fantasminhas aqui no fundo. E o pincel tá bem com as cerdas juntinhas pra fazer isso, né? Sim, mesmo pincel, ó. Uhum. Ó lá, galera, ó que bonito, ó. Bem de leve, já fica um simulado. Porque depois, quando ele fizer essas folhas que estão riscadas no primeiro plano, essas, elas passam a ser cor de juvantes, mas ajudam a embelezar a obra, dar volume na obra. Agora eu vou trocar o pincel, vamos pra outra parte. Perfeito. Eu já vou fazendo primeiro as folhas, tá? Tá bom. E depois eu vou começar pelas violetas, eu vou deixar a rosa por último hoje. Ok. Fechado. E vai dar um contraste bem legal, imagina nesse fundo, uma rosa branca e as violetas, violetas, né? Serão a cor violeta, vai ficar muito bonito. Eu vou pegar um pouco do verde inglês. Verde inglês. Um pouquinho do indiano, ó. Ok. Perfeito. Tá dando pra pegar legal aqui na parede. Você misturou um pouquinho do verci também, né? Misturei. Mas eu pus mais o inglês com o... Com o indiano. Com o indiano aqui, pra dar uma queimada nesse verde inglês. É bem vivo, né? Tira um pouco a euforia dele e já aproxima mais o fundo, né? Isso. Legal. Então, vamos começar dando uma base mais clarinha. Uhum. Olha que legal, pessoal. Bem discreto. O que vai fazer com que a folha se projete é justamente a luz, hein? Eu vou contar um... fazer uma fofoca pra vocês aqui. Porque eu e o Max, a gente ficou, acho que, conversando, batendo papo, mais ou menos uma hora e meia aqui. Agora que a gente resolveu gravar, né, professor? É. Hoje a gente tava colocando a fofoca em dia, agora vamos pintar. Beleza. Olha que legal. Aí a ideia do professor era fazer algo mais didático. Por isso que a gente optou em fazer esse tipo de gravação desde o início. Que, às vezes, a galera pede muito, né? E, posteriormente, quando eu publicar o vídeo, vocês vão ver, né? Esse vídeo vai estar publicado, vai estar lá o risco também e a foto da tela pronta. Pra quem quiser tentar reproduzir depois. Ah, onde que eu vou achar o risco e a tela pronta? No nosso canal, na aba Comunidades. Depois eu vou fazer um vídeo no futuro explicando ali como explorar os canais e tal. Mas pode ir lá na aba Comunidade que vai estar lá. Eu vou aproveitar e já fazer aqui os bocinhos. Essas folhas das violetas, elas são um pouco mais arredondadas do que as das folhas. As da folha da... Quer dizer... Folha da rosa, né? Da rosa, isso. Folha da rosa tem aquele formato mais bicudinho, né? Ela é mais comprida e a da violeta é larguinha, né? É arredondinha, sim. Perfeito. Você vai fazer o mesmo tom, mas só que o formato é diferente. Isso. Eu vou deixando aqui também um verdinho, né? Aproveitar a cor que está ali. Olha, ela não fica inteira, né? Fica assim, toda a metade, aquilo. Sim. É legal ver você fazendo o fundo que você simplesmente preenche e funde a tinta. E ela fica... Cara, olha aqui na câmera, você já vê o formatinho certinho. Muito legal. Agora eu vou vir com os escuros. Hoje eu fiz ao contrário. Jogou uma base. Jogui uma base. Agora eu vou vir com esse sombra natural, um pouquinho do verde Vecir, tá? Uhum. É que o sombra, ele já é um verde meio queimado, assim, meio misturado, né? Perfeito. Então ele dá, ele queima a tinta. Ele queima esse verde Vecir, que ele é bem forte, né? Bem vivo. Olha que legal. Ele ficou mais apagado mesmo, ó. Interessante. Então você fez a base, que seria a base da folha. Agora você está dando a sombra e depois vai jogar a luz. Ok. Sempre um aprendizado diferente nos vídeos de rosa do professor, hein? E, ó, a sequência que ele joga ali é obedecendo justamente a incisão da luz ali, né? Ele já desenha mais ou menos a folha, ó. Muito legal. Lembrando... Esse é o ladinho da sombra. Sim. Agora eu vou dar uma fechadinha. Nela. Perfeito. Bem de leve, né, Vener? Bem de levezinho, fazendo tipo um contorninho, ó. Ok. Aí o peso da mão é zero, hein? Ó, eu posso fazer a fechadinha dela, ó. Uhum. Sempre com a tinta no cantinho do pincel. Tá. Olha lá, pessoal. O vídeo bem didático, hein? O professor tá até fazendo devagar ali, ó. O formato da folha, hein? Ó, que legal. Pra quem tá afim de aprender a fazer folha, uma aula, hein? Ó o recorte. Isso porque ele nem jogou a luz ainda, hein? Mas ó, como o professor trabalha bem no canto do pincel, a mão leve. Faz o recorte com as cerdas juntinhas, sem pressa. Olha lá, olhando ali o que ele tá fazendo. Muito bom. Mesmo esquema, ó. Um pouco de bersir, um pouco de sombra. Carrega... Carrega o canto do pincel, né? As cerdas. Nossa, o formato de folha dá muito movimento na tela. Impressionante. E a facilidade com que você faz também, hein? Deixa a gente bem empolgado pra treinar. Olha lá, pessoal. Que bacana, hein? Ó o corte. Cantinho do pincel. Mão leve. E ela vai combinando, né? Agora a gente vê ali a mistura que você fez o indiano com o verde inglês. Como ficou bonito agora nessa sombra que você tá jogando. E olha as folhas fantásticas que o professor fez lá no início. Como elas já foram lá pro fundo, ó. Que ele fez ali com sombra. Muito bom. Agora eu pego mais um pouco de indiano. Tá bom. Vamos diferenciar um pouquinho essa folha da violeta. Embora ela seja bem verdinha. Tá. Eu queria dar uma... Queimadinha no tom. Legal. Então você tá misturando violeta... Oh, perdão. O sombra, o verde versi e um pouquinho do amarelo indiano. Isso. Legal. Olha lá. Olha lá. Ele fez ela arredondinha. Mas ele não deixou de colocar umas curvas ali. Geralmente a folha é mais trabalhadinha assim mesmo, né? Olha que bonita que ficou. Mas você vê que o formato é diferente das outras. Ela é mais arredondada na ponta, ó. Que bonito, hein? E rápido também, né? A gente tá com 13 minutos de vídeo nesse momento. O professor já fez o fundo todo dessa tela. E praticamente definindo aí as partes de sombra e volume nas folhas. Depois ele vai jogar a parte de luz. Muito bom. E bem didático, bem leve. Muito legal. Olha lá. Show, hein, Belém? As fantasmas, né? Vai reforçar um pouco aqui, né? Algumas, né? Algumas. Deixar um pouco mais reforçadinhas. Ah, antes... Aqui também agora vai vir as luzes, né? Perfeito. Antes que eu me esqueça, você não está com nenhuma referência, né? Não, hoje não. Essa daí é autoral, né? Hoje de cabeça. É. Às vezes o professor consulta lá o Pinterest. É, a gente tem alguma referência, né? Porque a mente da gente não é fotógrafo. Assim, a gente vai... Com o tempo, a gente vai adquirindo práticas e já vai gravando. Sim. Né? Mas, assim... Hoje não teve consulta nenhuma. Hoje foi... É que essa daqui é um estilo mais básico, né? Então, a gente já está acostumado a fazer. Sim. Agora eu venho com as luzes, ó. Tá. Então é verde inglês, branco... Verde inglês, um pouquinho de amarelo de cardíaco, claro. Um pouquinho de amarelo de cardíaco, claro. Uhum. Essas três combinações aí não tem como falhar, pessoal. Vocês vão ver como vai ficar bonito, ó. Cadmo... Verde inglês e branco. Olha isso. Agora ele vai lá na outra também, ó. Só nas partes de luz. Uhum. Olha o degradê. Olha que bonito. Pra quem está começando a fazer folha, tem que fazer assim, pegar uma tela pequenininha. Tá. Fazer só folhas. Só movimento de folha, assim. Pra quem está querendo aprender mesmo, né? Isso. Pra quem está querendo pegar o movimento, né? Uhum. Depois que acerta uma, duas, aí pega a prática e vai embora, né, professor? Aí com o tempo você vai fazendo assim de... Olha o recorte. Esse recorte com a ponta do pincel ali, ó. É sensacional. Que é aquela luz na dobra da folha. Olha lá. Você vê que o professor deixa a mão bem leve. Olha como fica bonito. Faz uma dobrinha. É. Sensacional. Aí você vai brincando depois. Uhum. Depois que pegou a prática, você vai brincando. Perfeito. É. Aí você começa a inventar outras misturas. Outros movimentos. É. Eu sei como é que funciona. Aí a gente começa a ganhar mais confiança, né? Olha lá. Nossa, show, hein? As cores, né? Que você sempre passa uma palheta de cores muito rica, né? E com tintas que são imprescindíveis que a gente tenha. Você não fica inventando moda, né? É o sombra, o verde inglês, o verde vestido, o branco, o amarelo de cárimo claro, o amarelo indiano. São cores que não é só para os florais, para as paisagens também, enfim. Tem que ter na palheta de qualquer palheta, né? Aliás, de qualquer artista. Isso não tenha dúvida. Olha que bonito. Agora ele está reforçando um pouco mais a luz ali. Se você for ver minha palheta aqui, ela não tem tanta tinta, assim, tanta cor. É, na verdade, Venerê, eu que venho acompanhando, já se trabalha há muito tempo, né? E o pessoal aqui no canal sabe. Se você olhar os vídeos, são sempre as mesmas cores. É o básico do básico aqui. Uns tons de vermelhos. Laranja. Seria, vem do laranja até o carmim. Dois tons de amarelinho, que é básico, né? O amarelo indiano. Aí já vem um Van Dyck. Eu não uso preto. Certo. Preto é muito difícil de usar. Eu faço as misturas de outras cores aqui. Um violeto, um azul ali, né? Os tons de azuis e roxos. Dois tons, três tons de verde. Um branco, para ligar tudo. E esses caras que estão aí no meio hoje, que você fez o fundo, foi um resto de... Isso aqui é mistura. É, resto de tinta. Isso aqui é mistura. Vai sobrando, eu vou formando. Sim. Então, mas eu até vou falar para o pessoal, foi bom você mostrar isso, para dar uma olhada nos outros vídeos do professor. Reparem. Os vídeos que o professor fez rosas, outros arranjos, vocês vão perceber que são sempre essas mesmas cores que estão lá. Sim, eu não fico usando tanta cor assim, nova, tanta cor. Perfeito. Estou na cor diferente, né? Cores muito diferentes. Ocasionalmente, às vezes para fazer uma mesa, o professor acaba usando um ocre, ou às vezes um amarelo mapa, nem pele, mas são só isso. E isso é muito legal a gente comentar aqui, porque esse é o intuito do nosso canal, né? Não só ensinar, como o professor está fazendo agora, ó, bem didático mesmo, mas também passar todos os segredinhos, aí mostrar a palheta, trazer você para perto da gente aqui no vídeo. Esse é o nosso intuito, que você realmente aprenda. E você, sincero, para aprender não é do dia para a noite. Requer estudo, por isso que o professor pediu aí para, ah, ter oportunidade, treina uma tela só de folhas, depois apaga, treina de novo. Sim, uma telinha não vai fazer alta, né? Sim, no dia a dia não faz, né, professor? Uma tela pequena... Até porque você pode fazer, apagar... Sim. Arranca com a espátula, refaz, né? Refaz em cima e vai embora. Aí depois pega confiança e tal, aí vai partindo para outros objetivos. Mas aprendizado é isso aí. Ó, o professor está reforçando um pouco ali. Isso, eu estou dando umas acabamentinhas finas, né, para tirar... E olha como ficou equilibrado, ficou muito bonito, hein? Eu estou até imaginando os próximos elementos aí, vai dar uma... Acender a tela, hein? Show de bola. Acho que eu vou fazer com o mesmo pincel mesmo. Tá. Deixa eu só dobrar o paninho para... Agora eu vou mudar de cor para ficar sujando aqui. Perfeito. Você vai partir para... Agora eu vou partir para os tons de roxo. Maravilha. Aqui eu vou usar um violeta. Tá. Talvez eu dê algumas nuances com o carmim. Perfeito. Tá. Então é um violeta permanente escuro. Violeta permanente. Que eu vou começar assim... Com ele puro praticamente. Ó, contornando. Porque assim, elas estão desenhadas. Mas... Ok. Na realidade, eu vou fazer um fundo entre elas. Tá bom. E não deixar muito marcado. É como se fosse fazer a hortência. Tá. Porque eu já tenho... Ouvi, a gente já tem vídeo de hortência, né? Sim. Dois. Muito bem feitos. E tem o meu lá que é na tinta acrílica também, mas... É... Já é outra... Outra dinâmica, né? Mas seus, assim, bem didáticos, tem dois. Um primeiro lá atrás e um outro maravilhoso que você fez depois. Olha que legal. Você dá ênfase para o meio aí das... Das violetas. Aí eu vou juntando aqui agora na beirada aqui, né? Tá. Com esse fundo. Hum. E vou dando umas esfumaçadinhas, ó. Tá. Seriam umas violetinhas fantasmas. Sim, também. Legal. Olha que bacana. Você vai aproveitando o fundo da tela que tá úmido, né? O fundo que ele está úmido, ó. Olha aí. Você já deu um formatinho ali. A gente já vê que elas estão meio distantes. Cara, essas dicas... Pessoal, vocês que estão começando a pintar... Esse era o desejo de todos nós. Aí eu tô falando da minha geração aqui. Quando comprava as revistas... Fala, nossa, como que ele fez esse fundo e tal? Meu, a internet traz tudo isso aqui pra vocês. Olha que sensacional. Vamos sacrificar um pouquinho essa daqui. Pô, dá até dó, hein? Cobrir ela um pouquinho, ó. Ah, mas fica bonito. Fica sobreposto, né? É. Fala aí, Veneli. Se você lá, quando começou a aprender, tivesse um vídeo assim mostrando, hein? Nossa. Sensacional. Ia adiantar bastante, né? Galera, por isso que a gente... Hoje o pessoal é privilegiado mesmo. Ah, é. Hoje a tecnologia ajuda bastante. Por isso que eu vou pedir aqui, como eu sempre peço em todos os vídeos, como a gente trabalha por conta aqui no canal, dá uma força pra gente. Você que tá chegando agora, além de se inscrever, que é muito importante, né? A gente ter cada vez mais pessoas inscritas aqui no canal, privilegiando o nosso trabalho. Compartilha também com aquele seu amigo que gosta de pintura, ou com quem tá aprendendo a pintar, os grupos de WhatsApp, enfim. Ajude-nos a crescer aqui no YouTube, pra gente se sentir cada vez mais motivado em trazer esse conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Ó, os recortes. E aproveitou o próprio sujeirinha do pincel e já deixou ela mais ou menos no esquema. Isso, eu retoquei por cima. Legal. E aí eu vi... Aqui eu joguei só a violeta. Só a violeta. Isso que eu ia falar. Só foi esticando, deixou umas partes mais fumaçadas. Eu vou pôr um pouquinho do... Opa, desculpa. Carmin? É, o carmin. Esse aqui é o... Como é que ele chama? O óxido. Ah, bateu errado o inox. Isso tá tudo bem. Carmin, o carmin tá meio escondidinho. Tá meio escondidinho aqui. Legal. Vamos jogar um pouco do carmin aqui nesse meio. Legal. Então, quer dizer, você não precisa necessariamente misturar o carmin com violeta. Você pode jogar ali depois. Não, não. Eu tô dando umas nuances assim, ó. Legal. Que aí depois, quando você jogar a luz, ele absorve essas nuances aí, né? Sim. Aí, que bonito. Vou dar uma esfumaçadinha. Uhum. Ó, aproveitando a luz do fundo aqui, ó. Cara, fica muito bonito essa levada aí. Ó, o pincel tá assim. A gente dá uma limpadinha também no pincel, viu? Não fica... Tira o excesso, né? Sim, tira o excesso. Você vai deixando bem esfumaçado. Ó, uns cantinhos assim, eu vou deixando só essas nuancesinhas. Só as sombrinhas da... Violeta. É bem tipo uma porcelana, né? Uhum. Ah, mas na hora que você joga a luz aí, essas do fundo que você fez aí, fica sensacional. Isso serve pra pintura em tecido, né? Que o pessoal... Faça também, né? Pra quem pinta tecido, já é uma boa aula. Isso aqui também. Legal. É, a gente preferiu hoje, como nós falamos, né? É partir pra um objetivo, né? Uma tela menor, com menos elementos, mas bem mais limpa. didático pra vocês. Vamos começar a rosa? Pode ser. Eu vou fazer uma rosa branquinha aqui. Legal. Meio branca. Começa pelo fundo. Uhum. Eu gosto de jogar um amarelo indiano primeiro. Tá. Nesse miolo, fazendo-se arredondado. Ah, aliás, professor, a gente postou uma tela recentemente que você fez também. A gente foi de alguma aula e era um buquê de rosas brancas. Ah, sim, sim. Aí, inclusive, ela estava aqui, agora não está mais. Mas, nessa mesma levada, né? Com o copinho amarelo. Sim. E aí é o sombra, é isso? Sombra com um pouco de indiano? Sombra, pouquinho de indiano. Legal. O sombra é uma cor coringa, né? É. E aqui como... Olha o meu celular. Alguém mandou mensagem aqui. Eita, não me ensa, gente. Ah, quero agradecer a todos que sempre mandam mensagens aqui para mim, para o professor. Sempre comenta aí nos vídeos. Nossa galera, os nossos amigos. Muito obrigado aí. Por sempre compartilharem esses bons momentos aí de pintura conosco. Ó. Aí você já está deixando umas partes ali, onde vai ser provavelmente a tinta branca, né? Sim, sim. Legal. Isso, eu estou dando umas sombras, ó. Uhum. Não preenchendo ela toda, tá? Tá bom. Pode ver que eu já vou deixando assim um leve sombreado, ó. Perfeito. Você, a gente já vai visualizando a rosa só na sombrinha, assim. Verdade. Sempre na direção, ó, do centro da rosa, tá vendo a sombrinha? Sempre nessa direção. Aqui tem uma pétalazinha sobreposta. Por isso que você deixou em branco ali, né? Só deixei esse branquinho aqui. É, você acompanha o risco. Vai esfumaçando nas pontas, ó. Ali as pétalas já que sobressaem. É muito legal. Ó, abrindo o copo ali da rosa. Fazer um pouco mais sombrinho aqui. Uhum. Agora que eu vou começar a entrar com o branco. Legal. Pegou um pouquinho do indiano. Está um pouquinho que antes. Eu vou voltar aqui no miolo. Tá. E vou já dar umas luzes. Uhum. Você pegou um pouquinho da amarela de carne. Um pouquinho do indiano. Que é como o indiano é transparente. Eu vou jogar um pouco mais amarelo aqui onde vem a luz, ó. Nossa, cara. Eu estou olhando aqui no vídeo. É impressionante. Como essas poucas pinceladas que você coloca aí já. Causa um impacto assim muito legal. Muito didático aqui. Agora você misturou. Agora indiano com um pouquinho de carmim. Do laranja. Ficou meio laranjado, né? Fica assim um tom meio terroso aqui, ó. Tá. Ah, para o miolinho dela. Para o miolo, ó. Tá. Faz o miolinho assim, ó. Saindo do centro. Isso só, né? Isso. Só dar essa marcação, né? Show. E agora eu vou vir com um tomzinho médio. Médio fazendo já as luzes, ó. Que seria essa mesma misturinha do fundo. Aí só lembrando. É sombra. Com um pouco mais de branco. Com um pouco de pele. Um pouco mais de branco. Pele branco. Olha lá. Porque você não joga o branco diretamente. Porque senão você já mataria essa sobreposição de tons, né? Ó, o professor já deu ali uma... Ele fez um formatinho ali, ó. Um copinho com os dentes. Isso. Isso aí que eu queria chegar. Você fez umas pétalas ali de leve, ó. Olha lá o formato, ó. Nossa, que bonito, hein? A tua didática para a rosa é excepcional. Olha lá. Mesmo esquema da folha, ó. Ó, só o canto do pincel. Isso. A tinta está lá no canto. Eu não estou... Uhum. Só estou assim com o outro lado. Ele vem juntando. Perfeito. E você já deixou essa parte mais escura. Justamente para isso. Aqui ele está mais clarinho, ó. Uhum. Aí já é uma pétala. E ó, os recortes da pétala. Ó. Degradê. Que bonito, hein? E ó, galera. Eu já vi rosas aqui em que o professor fez o fundo. Esse fundo é só com o sombra. Também pode, tá? É que a Kiga aproveitou a mistura para acompanhar a atmosfera do fundo da tela. Mas a tela branca também... É que eu não que... É isso. Rosa branca também daria para fazer só com sombra, né? Pode. Eu não quis jogar o branco já direto em cima. Então puse um meio tom. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Vai ficar fenomenal. Na hora que jogar as cores ali das violetinhas e também da rosa, vai ficar muito bonito. Ó, você cresce um pouquinho mais. Legal. Para dar ênfase na sombra, né? Revisitando, né, Veneno? Revisitando as luzes e as sombras. E as pontas ali você deixou justamente porque tem uma junção ali, né? Tem. Agora essas pontinhas aqui de fora, ó. Tá. Bem de leve para não misturar muito, né? Ela vai juntar levemente aqui, ó. Mas se sujar, dá uma limpadinha no pincel, ó. Legal. Retorna, ó. Porque senão começa a fundir uma tinta na outra e vai passando a tinta para a rosa, né? É, e aí a rosa vai ficando... Aí começa a dar aquele volume. Aí vai ficar legal. Ó, o professor então está fazendo na hora que contamina ali, ó. Quem sente que contaminou, ele limpa o pincel. E pode juntar um pouquinho aqui, que fica até mais bonito. Ó, limpou o pincel. Legal. Muito bom, professor. É, meu, essa tela está 100% didática. Essa é literalmente a tela para quem está começando na pintura e já quer começar bem. Vamos começar com as rosas do Marcos Venele, com as folhas, o fundo, essa atmosfera legal e também com as violetas. Aí dependendo da posição que a rosa está, né? Uhum. Aí a gente vai trabalhar as sombras, onde estão, que a luz está vindo daqui. Perfeito. Então, logo, aqui fica claro e aqui fica claro em esses pedacinhos. Aqui faz uma sombra, como se fosse um chapéuzinho. É, a luz está vindo da esquerda para a direita, né? Sim. Perfeito. Cara, que legal. Limpou o pincel, mudou o pincel agora. Vou dar o pincelzinho agora, vou pegar o minha mais estreito. Uhum. Eu vou fazer primeiro as violetinhas, depois eu termino a rosa. Legal. Então, assim, seguindo a didática, o professor fez o fundo, fez as folhas fantasmas, as folhas, fundo da violeta, fundo da rosa. E agora ele vai começar as luzes nas violetas. Peguei um pouco de branco aqui na paleta. Tá. Um pouquinho do violeta permanente, ok? Coloco um aqui para ver. Se o tom está agradando, né? Como é que está a luz. Ok. Olha os recortes, você já vê ali o formatinho da violeta. Eu gosto muito, hein? Olha que bonito. Sutilmente, galera, o professor bate e solta a mão ali, ó. Para que ele não leve a tinta até o centro da violeta. O centro tem que ser mais escuro. Sim, a gente vai salvando um pouco aí essa luz, né? Uhum. Então, você... Eu faço umas três principais, assim, ó. E o resto é tudo com adjuvante, né, Veneno? Isso. Eu já percebi isso, João. Faz umas três principais, assim, ó. Que elas vão aparecer mais. Agora, eu posso fazer uma observação aí, professor? Pode. Pessoal, vocês estão vendo que o professor está jogando o violeta permanente escuro com o branco. Porém, você está vendo que a nuance que está ficando ali no buquê, ela está um pouquinho também puxada para o marsala em algumas partes. Por quê? O professor fez o fundo com violeta permanente escuro e depois ele acrescentou o carminho. Então, é agora, nessa pincelada, ainda com a tela úmida, que você percebe umas nuances ali de marsala no meio, que é justamente o carminho. Olha lá que bonito. Então, ao mesmo tempo que o professor está dando uma luz só com duas cores, né, que é o branco e o violeta, ela não fica chapada. Isso é muito bom, né? É, na pintura sempre é bom você, assim, variar um pouco o tonzinho, né, deixar uma cor só. Ó, perfeito. E o fundo, é, eu sempre falo, o fundo bem feito vai te ajudar muito na hora de acrescentar as luzes intermediárias e as luzes finais. E olha que bonito que está ficando. Que legal. E bem que você falou, você fez algumas aí que são as principais e as outras são sobrepostas ali na parte de baixo, né. E tudo, ó, de fora pra dentro. Ah, agora se mistura um pouquinho. Pode até pegar um carminzinho aqui. É, aí já tinha um carminho, ó, ele ficou mais marsala, ó, que bonitinho. Ó, só umas sugestões aqui de... Não precisa muito, né, Benelli? Não. Por isso que eu falo, não pode pôr todas com a carinha pra frente. Sim. Porque senão, é, fica muito artificial, né? Tudo na pintura é assim. Tem que destacar algumas e as outras cair por trás. Ok. Agora já vai entrar mais branco. Agora vamos... Reforçar a luz. Reforçar um pouquinho mais. Ó, importante saber como fazer os recortes. Ó, ele inverteu ali porque a luz tá vindo da esquerda pra direita. Olhando parece que é fácil, né, mas... Ah, a gente sabe que tem que treinar, né? Mas o intuito é esse, né? É mostrar o passo a passo mesmo, né? Aqui no canal a gente se preocupa muito com isso. Ó, os recortes, ó. O cantinho do pincel. Dois bigodinhos. É... Boa. Alguns assim viradinhos, né? Uhum. Olha ali. Cara, a maneira como você manuseia o pincel, uma praticidade, uma calma, é muito legal. E vai aproveitando aquela tinta que você pegou ali e olha que atmosfera bacana que tá ficando nessa tela. Reforça um pouquinho mais. Se vocês procurarem aqui, temos quadros aqui que fizemos também passo a passo só de violeta. O Marcos fez uma tela sensacional. Um vaso com violetas. Inclusive, foi uma tela que foi vendida depois, possivelmente, pra uma colega aqui do canal, que nos seguem também, né? E há pouco tempo eu fiz também um trabalho mais com o acrílico, né? Eu vou até jogar um... Primeiro, antes do amarelo, eu vou jogar um laranja. Aí é o miolinho, né, professor? É, o miolinho. O laranja é pra dar sombra, né? Isso, pra ele dar uma base pro amarelinho, porque só o amarelo ele não pega. Uhum. Em cima do escuro. Perfeito. Misturou um pouquinho de branco. Agora eu venho só, assim, uma pontinha do amarelinho. Olha que bonita, ficou com volume legal, hein? Ó. Nossa, como acendeu a tela, ó. Que bacana. Isso porque você não fez a estrela principal aí, que é essa rosa branca, né? É, a rosa vai ser a... Você reforçou ali aqueles galinhos, né? Sim, agora eu vou fazer esses... botõezinhos, né, dela terminando. Ah, vai puxar uns cabinhos ali. Sim. Então, pessoal, isso daí não tem como riscar, né? Você pode até riscar, mas depois você faz o fundo, passa a tinta por cima. Então é legal observar como o artista faz, pra justamente você começar a aplicar de leve depois nos seus treinos, nas suas telas, enfim. E quem já pinta, né, uma outra referência, no olhar de um outro artista. No caso aqui, o professor Marcos Vennelli. Ah, vai jogar uma luzinha ali também, né? Opa. Eu vou dar uma luzinha aqui pra... Bem de leve, né? Esse é um Condor 441, número 8. Isso. Sempre falo dele aqui. Tô sempre falando do Condor. Bacana. Faz os galinhos, né? Olha, Vennelli. Show, hein? Agora vamos à estrela. Perfeito. E eu vou falar, geralmente a gente vai gravando aqui, pessoal. Nós estamos com 40 minutos de vídeo. Geralmente a gente vai gravando e vai parando, né? Aos poucos. Nós não paramos até agora. Vocês vão ver várias tomadas chegando mais perto da tela, façando um pouco, mas nós não paramos. Tá direto. Agora você vai com o amarelo e um pouco de... Branco, né? Amarelo e o branco, antes de... Antes de dar o branco... Puro, né? Puro. Isso. É. Como o miolinho começa com o amarelo... Tá. Então a gente vai dar uma luz com o amarelinho pra dar esse degradê. E são aquelas pétalas mais novas, puxadas também pro miolinho. Ó, virgulazinhas, ó. Vírgulas. Olha que bacana. Como o professor inverte o pincel... Galera, eu vou dar uma dica, tá? Pra quem tá aprendendo no começo, não tenha vergonha. Vira a tela. Pode virar. Se você se sentir melhor. Porque, assim, o professor inverte o pincel pra fazer essas curvas aí, porque o professor já tá habituado a pintar, né? Mas se você... Porque a gente está filmando aqui também, não dá pra... É, pra ficar virando. Mas, assim, não tenha vergonha de virar a tela, não. Vira. É, pro lado que a mão fique mais adequado, né? Assim. Perfeito. Que a pessoa se adapte melhor ao movimento da mão. Ok. Essa é uma dica que a gente nunca passou aqui, porque, né? A gente geralmente vai filmando, vai batendo papo e tal, mas eu sei dessa dificuldade, né? Que ela é pertinente, mas não tem problema. Olha que bonito. Eita, já ficou bacana, hein? Agora eu venho com o branco, ó. Pode ver que eu venho. Dou uma limpada aqui no pincel, ó. Uhum. E agora eu quero mais branco, né? É, e até tem um pouquinho de amarelo aí no meio, mas tá mais forte pro branco, né? Sim. Aí eu venho fazendo... Aí você já aumentou o tamanho da pétala, né? Isso. Já venho fazendo uns outros recortes. Não são ainda os principais. Ok. Ainda são os do meio aqui, ó. Show. Sobrepostas, ó. Poucas pétalas, mas no lugar certo. Isso é importante. E pode ver que eu dou umas duas, três passadas, né? Uma só. Você aperta um pouquinho a ponta do pincel pra ficar essa tinta sobrando aí, né? Isso. Olha lá, o recorte de novo naquela pétala de baixo. Aí você dá uma arredondadinha ali. Já vai fechando o copinho, né? Isso. Lembrando, luz da esquerda pra direita. Então ela tá incidindo com força aí, ó. Ó, pegou da ponta da outra, já puxou outra pétala, ó. Um degradêzinho. O importante é fazer essa intercalação. É como se fosse tijolinhos redondos. Uhum. Modo mais grosseiro de falar, né? Ah, mas não tem problema. É a didática, né, professor? É a didática. A gente adapta algumas frases aí pra ficar gravado, né? Como aqui ela já tem mais sombra, ó. Então eu venho fazendo um recorte. Ok. Lembrando, não tenha medo de virar a tela pra fazer esses recortes aí. Marcos tá fazendo com a virada mesmo, porque ele pinta rosas há muitos anos. Não vou falar quanto pra não denunciar a idade, beleza? Sim. Nós somos jovens há mais tempo, né? É. Nós somos experientes. Experientes. Observe, como é que é? Velho sim, obsoleto não, né? Sim. O show, hein? Olha a sombra que ficou. Velho no corpo, né? Mas a mente. A mente tá boa, graças a Deus. Tá tudo em casa. Vamos arredondar tudo aqui. Ok. E você também ali já gastou um pouco, porque mesmo tendo luz, ela vai arredondando, né? Olha lá. Já jogou uma sombra. Dá ênfase no recorte da rosa. Sempre dá uma limpada no pincel, tá vendo? O tempo todo você limpa o pincel, né? Porque senão funde a tinta e ferrou, né? Aqui já é mais na jogada, ó. Que era aquela pétala pequena. Uma pétalazinha pequena, então eu improvisei ela aqui, ó. Perfeito. Aqui, ó. Lidei pra fora. Aí a luz é mais na ponta, porque é onde ela tá batendo ali e resvalando. Tem uma sombra ali, né? Olha lá. Pessoal, não é difícil. É que a mente não acompanha a mão, né? A mão não acompanha a mente. Quem for bem reparador vai ver que os movimentos são sempre... É na folha, na rosa. A gente vai adquirindo esses movimentos, né? E eles são parecidos, na verdade, né? Não são iguais, mas são parecidos. Todos recortados. Ó, tudo virgulazinho. É, mas se você olhar a folha também é assim, né? Todas as folhas também têm esses movimentos. Ó. Cara, que aula gostosa. Que didática, hein, professor? Ó, vai sombriando. Gente, eu vou pedir, por favor, compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo tá completo pra quem quer aprender a pintar rosa e de quebra ainda umas violetas e folhas também, com muita didática. De todos os vídeos que nós fizemos de rosas, esse é o mais didático, hein? É, esse aqui tá bem assim. Olha só essa puxada que você deu aí. Que legal. Tá aparecendo com aquele quadro bonito que você pintou ali, né? É. Eu só vou poder mostrar depois se tiver autorização. Bom, logo aí vai aparecer. É. Galera, a gente não tá fazendo suspense, não, tá? É que realmente é uma encomenda. E a gente vai falar depois bem bonitinho, porque foi uma coisa bem legal aí pro professor Marcos também. E aí eu faço a divulgação depois pra vocês. Olha, arredondou, né, professor? E aí vai umas luzes, né? Tomar cuidado pra não fundir. Eu acho que já tá até bom já. É, eu ia falar pra vocês aí. Porque a gente nunca fica pondo em toda a rosa. Uhum. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. É, porque senão vai ficar muito iluminado na parte que ela tá virando ali na violeta, né? Nossa, Veneli, ficou muito bonito, cara. Agora eu vou fazer uns galinhos e... Ah, não tem como, né? Finch. Veneli, você não parou até agora de pintar, cara. É impressionante. Nós não fizemos nenhuma pausa nesse vídeo, pessoal. A didática e a atmosfera tá tão legal que o professor veio direto, ó. Agora ele tá pegando vermelho óxido transparente com um pouquinho de sombra. E lá vai. Sem medo de ser feliz. Os galinhos de sempre. Afinal de contas, a rosa tem que ter um galinho ali, né? E esse tom que você jogou, combinou até com o fundo também. E ficou umas cores gostosas, né? Ficou, cara. Muito bonito. Ó lá. Um galinho perdidinho. Imaginar que já teve alguma coisa presa ali. Ou um galho que ficou solto. Ajuda a dar também volume na composição. Bacana, hein? Gostou, né? Você tá com cara de quem gostou do que fez, né? Tá, cara. Ficou bonito, né? Simples e bonito. Simples e bonito. Essa daí. E galera, olha que impressionante. Estamos com 49 minutos. Eu vou falar abertamente. Esse cara pintou essa tela 20 por 30 numa batida só. Nós não fizemos nenhuma, repito, nenhuma interrupção desse vídeo. É lógico que vocês devem ter percebido que é longo do vídeo. Eu aproximo a câmera, faço tal. Mas o Veneli pintou essa tela completamente à la prima, sem referência. Somente com o aprendizado que ele traz aí de longa data pintando florais. Por isso, pessoal, esse é o canal pra você se inscrever, pra acompanhar os nossos vídeos, pra compartilhar com as pessoas que você gosta. Mesmo que não pintem, mas que apreciem pintura, pra saber como uma obra tão bonita como essa é feita. Beleza? Muito obrigado por nos acompanharem aqui. Aquele beijo, aquele abraço. E como sempre, valeu!